Música Salve moçada do Youtube, Sinfony Real na área Com mais um gameplay de Battlefield 3 pra vocês pessoal Voltei a jogar um BF3zinho de leves aí né Como vocês já sabem eu tava desanimado com Battlefield 4 e tal E não tava mais jogando nada Mas enfim, BF3 aí, canals Com essas pais aí, o C4 e o paraquedando Viu, com certeza é uma ótima dica aí pra jogar e relaxar Cara, que delícia cara, muito bacana, muito sensacional E essa partidinha aí foi um 70 barra 25 Viu, e no finalzinho da partida Teve um Samba Lele que aconteceu comigo aí Certo, vocês vão ver Eu não vou dar spoiler Aliás, eu acho que pelo título já tem um spoiler né Eu vou falar, que se foda Eu levei um banzinho aí do admin né Eu não sei porquê, acho que ele pensou que eu era um hacker Pensou que eu tava usando de alguma trapaça pra jogar Ou então, eu matei ele várias vezes E ele ficou puto E resolveu me dar um ban aí pra É... Pra me deixar, como é que se diz O meu domingo mais feliz Eu não tô falando ironicamente não Eu quando levo um ban Eu não fico puto Antes eu ficava puto e tal Porra, qual é? Esse cara me baniu Nada a ver se esse cara tem me banido e tal E não sei o que lá Mas não Hoje em dia quando eu levo um ban Eu jogo pouco Eu tô jogando pouquíssimo Tô jogando coisa de... Se for juntar tudo que eu jogo Eu tô jogando duas horas por semana No máximo Olha esse suicide gostoso aí Então, quando eu vou jogar no servidor Que eu faço uma partida bacana Faço uma partida legal aí Mato muito Morro pouco E eu levo um ban Eu me sinto com a sensação de dever cumprido Entendeu? Não no sentido de que o dever foi longo Dever cumprido Praça é nossa, vamos me contratar Dá aquela sensação de dever cumprido Entendeu? Então, cara Muito legal Muito bacana Entendeu? Muito obrigado aí Admin Se você estiver vendo esse vídeo Muito obrigado pelo ban, né? Eu acho que o Admin é gringo, né, cara? Porque ele não serve gringo Então Man, thanks for ban me Acho que é isso Acho que é assim que se fala É... Thanks for ban me, bro É... Pode me ban again se você quiser Foda-se E, galera Vou passar aqui os servidores que eu jogo BF3 Viu? Deixar aqui na descrição do vídeo Se vocês quiserem colar Sempre assim Dia de fim de semana E tal Ou então Às vezes Até dia de semana mesmo No intervalo do Do trampo, né? No... No almoço Eu jogo um canalzinho aí Pego as paz Pego o C4 aí Dou umas paraquedada Se vocês quiserem colar comigo aí Viu? Fiquem à vontade Vou deixar aqui o servidor Na descrição pra vocês aí Essa partida tava... Mais lá na frente vai chegar aí O Dark Alex Viu? Um abraço pro Dark Alex aí Mais um... Um chumbador Um dozeiro Monobola Sem dedo Sem mãe Dozeiro lixo Do caralho Sem skill Sem clan competitivo Enfim Esse é o Dark Alex, né cara? Esse monobola do caralho Aliás, monobola é o novo Xingamento pra dozeiro Vocês já viram isso? Algum servidor Com alguém xingando Esse dozeiro monobola Não sei o que e tal Eu nunca vou esquecer Esse xingamento monobola É... É bem diferente É bem peculiar Bem Não temos nada muito o que falar, né? E ainda tem muito gameplay Pela frente ainda Tem que... Tem em torno de... Ah, não Eu tenho que falar sim, cara Claro que eu tenho que falar Quem quiser jogar aí O pré-alpha Do Unreal Tournament Já está disponível Cara Eu tenho aqui o pré-alpha Aqui E assim A dificuldade é Que só tem servidores Com ping alto Duzentos Duzentos e cinquenta De ping Então Não dá pra jogar Bacana, assim Não dá pra ter aquela Como dizem os mais Eloquentes Não dá pra ter aquela Experiência multiplayer Apurada Entendeu? Dicas de passagem Que não dá pra ter aquela Experiência multiplayer Apurada Mas Jogando assim É... Vendo Os aspectos do jogo Gráfico Jogabilidade E etc Viu? Cara O jogo está muito foda O jogo está muito sensacional Muito bonito Graficamente Jogabilidade está muito Insana Muito rápida Está muito Old School O jogo Puta que pariu Aquele ali Está aí Foi O que me reanimou A jogar Eu sei que deve ter Um camarada aí Que ele não gosta Quando eu fico falando Que eu estou desanimado Pra jogar Que eu já falei isso Em vários vídeos Entendeu? Que eu estou com mimimi Eu estou com nhenhenhen E tal Não sei o que Ah, e se você está desanimado Para logo com essa porra Não sei o que e tal Só tem uma Uma palavra pra dizer Pra esse camarada Foda-se Se me der na tela De eu falar 20 vezes Que eu estou desanimado Em vídeos meus Eu vou falar 20 vezes Cara Eu não estou preocupado É... Aqui É um bagulho que eu faço É um lance muito espontâneo Eu falo o que eu estou pensando Entendeu? Eu não fico Articulando Eu não fico Matutando O que eu vou falar Eu falo o que eu estou pensando Eu falo o que eu estou sentindo O que eu estou sentindo agora É um belo foro Para você Então foda-se Entendeu? E... É isso aí Que se foda Meu pau cresça Pronto É... Mas voltando ao assunto Do Rio Tornamente Foi o game aí Que me deu Uma reanimada Para jogar de novo Eu estava Sem jogar nada Enfim Estava Tijora de BF4 E eu passei a jogar O Rio Tornamente Entrei Em alguns servidores E joguei Algumas partidas Não fiz um bom score Morri pra caramba Morri pra caralho Eu queria gravar O Rio Tornamente Entendeu? Mas como é um pré-alpha É... Eu não consegui gravar Nada do jogo Com Dextor Ou com Fraps Ou com nada Talvez tenha algum comando Que você abra um tipo de console Lá e digite esse comando E libera pra você gravar Eu vou Depois de uma pesquisada E ver se eu consigo achar Esse comando Pra eu poder Gravar umas partidinhas aqui Nem que seja contra os bots Só pra gente Ver como é que está o jogo, né? Só pra gente ver Como é que está aí Os gráficos Como é que está a jogabilidade Os mapas e tal Os mapas Só tem um que está Vamos dizer Completo Com todos os Os enfeites Com todas as paredes E tal Com todos os bagulhete Enfim O resto Está tudo Vamos dizer Em fase de construção Só aqueles blocos Quadrados E pronto Mas Pra quem é fã De Rio Tornamente E viu E ainda não jogou o game Cara Jogue Porque está muito show de bola Está muito sensacional É É um pré-alfa ainda Eles vão melhorar muita coisa Né? E o jogo vai ser totalmente de graça Totalmente free Então eu convido a você Que não conhece Unreal Tornamente Viu Cara Dá uma jogada que eu sei que você vai gostar Com certeza É um puta jogo Jogo difícil do caralho É que é muito Muito reflexo Muita habilidade Viu E Eu não tenho que nem ficar fazendo muito comercial Do Unreal Porque O Unreal Quem joga sabe que é um Um jogo foda pra caralho E O que eu ia falar mais? Por que eu ia falar mais? Ah Eu baixei o O Titanfall Na Game Time Cara Puta que pariu Não Não consegui jogar uma partida Cara Completa daquela porra Eu baixei os 19 gigas Instalou Ficou os 50 gigas E aí Fiz aquele treinamento Lá E Tá Vou jogar Não consegui jogar É Será Parece que ele é mal otimizado No PC Né Eu baixei a resolução aqui Mas ficou dando uma travada E realmente O jogo não O jogo não Como é que se diz? O jogo não convence Né Quem gosta Beleza Tudo e tal Mas eu pelo menos Eu Na época do beta Eu joguei Até que me diverti Só achei repetitivo Mas Agora baixando esse jogo Novamente E jogando ele a versão Full Completa Não curti E Baixei aqui Na versão Black Sparrow Edition Né O Metal Gear Solid Rise Não sei o que Das quantos É um jogo de espada Que você corta os inimigos E blá 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 Enfim Não joguei também Muito Né É Eu Minha grande expectativa Agora já que eu sei Que o Unreal Vai ser fodástico E eu espero que eu lance logo Um open beta Para a galera todinha jogar Com todos os mapas prontos E os modos de jogo Lá e tal Tem só Free For All Por enquanto Lá para jogar A minha maior expectativa Agora Está sendo agora Nunca mais nem ouvi falar De nada Sobre esse jogo É o Doom 4 O Doom 4 Enfim Está sendo desenvolvido aí Não sei quantos Milênios aí Bora ver se um dia ele sai Né Aquele John Camar Que falou Um dia É em uma entrevista Doom 4 Sairá Quando estiver pronto Puta que pariu Cara Como você é inteligente Como você é Gênio Não diga Eu jamais suspeitava De uma coisa dessa Né Porra Tomara que quando saia Seja Um game Ultra mega Fodático Pra caralho Eu curto muito Esses games Old School Galera Você que não conhece Ainda o Symphony Hell Não conhece O canal do Symphony Hell Aqui está chegando agora Aqui e tal Vendo esse vídeo E vendo fazer Todo esse relato Aqui Blá 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 Symphony Hell One Play Old School Symphony Hell Gosta de jogos Das antigas Entendeu Não com os gráficos Né Arcaicos E tal Mas eu estou falando De jogabilidade Estou falando De jogos que marcaram Entendeu Gerações e gerações Por exemplo Um BF3 Desse aí Eu sempre vou me lembrar De um jogo Desse Porque foi o meu Primeiro BF Que eu joguei Né E tem gente que fala Não Mas o Battlefield Tal é melhor E não sei o que Porque o outro BF É melhor Não O Battlefield 4 É melhor Não sei o que Gosto muito Desse BF Aqui Gosto muito Do Battlefield 4 Também Mas Voltando a jogar O BF3 Eu percebo Uma coisa Que fica claro Para mim agora O jogo O Battlefield 3 Em certos aspectos E na maioria dos seus aspectos Ele é melhor Do que o Battlefield 4 Só esse mapa Com esse frenesi Que é jogar 64 players Team Deathmatch Já Desbanca Muito mapa Monótono Do Battlefield 4 Entendeu Só essa jogabilidade Meia pesada Né Que simula Vamos supor Algo Um pouco mais realista Já chega A convencer Mais do que Um Battlefield 4 O Battlefield 4 É bacana Legal Eu achei que Deu uma piorada Depois de alguns Pets Agora Os últimos Achei que Deu uma pioradinha Mexeram Na menina Dos meus olhos Que fez o C4 Deram uma bugada No C4 Você taca o C4 O bicho Parece uma bola Sai pulando Quicando Tudo contrário Entra no chão E volta E as vezes Você taca o C4 Perto de 2 3 inimigos E não leva ninguém Então Eu achei que Deram Uma sacaneada Com o C4 Né Enfim Uma bugada Eu tô por fora Você vai ter um outro Patch Né Enfim Que possa corrigir isso Mas Eu achei que Depois desses últimos Pets do Battlefield 4 Deu uma piorada Mas Mesmo com o BF4 No auge Pra mim Como tava Quando eu tava jogando Frequentemente BF3 é melhor Do que o Battlefield 4 Eu posso notar isso Hoje Agora Olha o campeãozinho Aí Eu ia fazer um t-bag Não deu certo É Eu posso notar isso Agora Depois que eu voltei A jogar E tal Enfim Então pessoal Vou ficando por aqui Certo Espero que tenham curtido Esse vídeo aí De 14 minutos Ok Eu tô com um monte De gameplays De gameplays De Battlefield 3 Aqui Que eu vou postar Durante aí A semana Não sei quando Não sei a hora Não sei o dia Não sei a data Certo Mas tem muitas partidas Legais aqui Tem até umas cenas legais De uns multi-kills De C4 Umas invasões De 12 malucos Que eu tô até Pensando de fazer Uma montagem E vamos ver aí Como é que vai ser Bater o ânimo De a gente editar De a gente fazer um vídeo De fazer um comentário A gente faz um vídeo E posta aqui O importante É O importante é Comer muita mulher E tomar muita cachaça Então é isso Fico por aqui Bom fim de semana pra vocês Boa semana Um forte abraço E a gente se encontra No próximo vídeo Valeu E Fui E aí E aí E aí E aí E aí E aí